Da Alessandro, pode estar de volta ao Internacional na próxima temporada. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa informação aí que bombou nas últimas horas e que tem bastante desfecho aí sobre isso. Mas antes, faz o seguinte, já deixa o teu like aqui no vídeo, que é fundamental pra divulgar este conteúdo, sendo muito vídeo aqui no canal nos últimos dias e nem todos estão sendo enviados, então deixa esse like aqui no vídeo pra fazer com que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas. Então já deixa o teu like no vídeo e também faça o que o YouTube te recomende mais vídeos com isso aqui, futebol, mercado da bola, Inter, enfim. Então deixa o teu like no vídeo e vamos falar um pouquinho da possibilidade do Da Alessandro voltar pro Internacional. Bom, o Da Alessandro tá lá no Nacional de Montevideo, já tá com seus 40 anos de idade, não teve uma boa despedida do Internacional e aí surgiu a informação hoje do Guerrinha no Sala de Redação de que o Inter tá ali planejando, e depois saiu no Gaúcho 3H também, a volta do Da Alessandro em 2022 pra disputar o campeonato gaúcho e encerrar ali a unça carreira, ao fazer o João despedida dele no Internacional, já que a sua despedida oficial, né, contra o Palmeiras lá não foi tão legal assim. Aí muitos falaram que o Fernando Carvalho, que tava trabalhando com isso e tudo mais, o Fernando Carvalho deu entrevista na Rádio Inferme, falou que não é informação, é apenas opinião dele, que ele acha que isso seria legal, enfim, e eu, cara, também acho que seria super legal fazer um projeto com o Da Alessandro pra próxima temporada. Se a informação do Guerrinha de fato estiver correta e de fato o Inter estiver trabalhando pra isso, eu acho uma bola dentro da direção do Internacional, porque de fato ficou ruim a despedida do Da Alessandro, sem a contra o Palmeiras ali, sem torcida, foi muito ruim, e obviamente o Da Alessandro tem as portas abertas no Beira Rio, e fato o Inter vai querer fazer uma despedida com torcida pro Da Alessandro. Fazer isso dentro de uma competição profissional, não só um jogo festivo, eu acho que seria muito interessante pro Inter. Pessoal ainda chegando na final, calchão, um grenal, voltar a ganhar um calchão, um grenal com o Da Alessandro, de repente não titular, mas entrando dentro do jogo, enfim, cara, eu acho que isso seria super legal. Pensando parte competitiva, cara, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim no elenco do Inter pra disputar o Campeonato Gaúcho. Claro, a gente sabe que o Interessandro tecnicamente é um excelente jogador, fisicamente sempre se cuidou muito bem, então pode entregar ali alguma coisa interessante, sim, pro Internacional, dentro do Campeonato Gaúcho 2022. Mas não vai ser algo que vai super mudar o time do Inter, mas é algo que pode agregar, principalmente se ele for bem posicionado, se colocar ele no lugar certo, eu acho que se continuar o Aguirre no time do Internacional, ele é um técnico com capacidade de fazer isso, é um cara que conhece muito bem o Da Alessandro, então eu acho que isso pode ajudar o Da Alessandro a desempenhar um bom futebol dentro do Campeonato Gaúcho pelo Internacional, e obviamente, cuidar pro cara, o cara vai jogar todos os jogos, 90 minutos, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Mas eu acho, sim, interessante, seria uma despedida muito legal, eu particularmente acho que a despedida foi muito ruim, a forma toda como se deu foi muito ruim, porque além de ser um jogo sem torcida, teve todo o fato de que o cara não terminou a temporada pelo Inter, poderia ter terminado, poderia ter estendido o contrato até fevereiro, ficou estranho, ficou ruim, o Da Alessandro ter terminado a temporada ali, ficou muito ruim, poderia ter ficado até fevereiro pelo menos, tanto que o Inter até disputou contra o Brasileiro, seria legal, mas se você ficasse brasileirão e estivesse jogando, seria muito interessante, ficou ruim o Da Alessandro ter deixado o Inter durante a temporada, por mais que o contrato dele se encerrasse em dezembro, dava pra ter renovado até fevereiro, outros jogadores devem ter isso em vários times do futebol brasileiro, o próprio Inter isso aconteceu, então dava pra ter renovado pelo menos até fevereiro, e ter ficado no Internacional, então achei que ficou ruim essa saída do Da Alessandro na última temporada, uma volta em 2022 pra disputar um Campeonato Gaúcho, eu acho que seria super interessante, uma jogada de marketing também pro Internacional, o Tyson já comentou lá no Voz do Gigante, falando que a 10 é dele, então, se ele volta, daqui a pouco pega a camisa 10 pra disputar o Campeonato Gaúcho, pô cara, pra vender camiseta também, acho que seria super interessante pro clube, e também pro Dan Alessandro, e principalmente pra torcida, que é poder voltar aos estádios, provavelmente o Campeonato Gaúcho já vai ter a volta do público, com o Dan Alessandro jogando, e tendo uma despedida digna num dos maiores jogadores da história do Internacional. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, é uma boa, é interessante, é legal, tu vai gostar, tu vai pro estádio ver o Dan Alessandro no Inter novamente, ou não. Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, até o próximo, um salve, e tchau, tchau.